Vamos aqui de teste de desempenho em jogos com Asus Zenfone Max Shot Um celular aí que eu já trouxe, unboxing, já trouxe, análise completa, mandou super bem em fotografia E agora vamos ver como é que ele fica em vários jogos Jogos mais leve, jogos pesados, jogos que a galera curte jogar E tem a curiosidade de saber se o celular roda bem e em qual qualidade gráfica também que ele consegue rodar Aqui na descrição eu deixo em qual minutagem, em quantos minutos começa a mostrar tal jogo Então você pode ir aí direto pra ela caso você queira ver algo específico Mas é só que você veja o vídeo completo porque isso é importante para o crescimento do canal também Então vamos começar Começando aqui com o Free Fire jogo aí leve, mas é claro que é bom ter um celular interessante É ser um celular bom para jogar mesmo assim de qualquer forma Pode ser um celular fraco, mas nem tanto E aqui a gente já vê as configurações aqui que já está tudo no Ultra Está com alto FPS ativado, sombra ativado Está tudo no máximo Vamos para a partida então Pronto, agora aqui no chão já já fazer aquela movimentaçãozinha básica aí Pegar uns equipamentos Para já não sair tomando tiro do nada e já perder sem nem tempo de testar o jogo Porque a galerinha é complicada, né Estamos jogando aqui para teste e o pessoal já vem já todo cheio de raiva já Louco para ganhar a partida E com certeza, pelo que a gente olha aqui, o celular aqui está no nível para jogar Ah, Free Fire, liso sim, sem problema Free Fire é isso aí, é um jogo leve Não é qualquer celular que ativa ele com sombra e alto FPS, não é isso Mas é um jogo que a maioria dos celulares atuais consegue levar ele muito bem Tem gente que fala que o jogo dá umas travadas, mas isso às vezes é o que? Porque você fica horas, horas jogando e sobrecarrega Porque o jogo em si acaba sendo meio bugado Não é um jogo pesado, então não é algo que deveria acontecer Porque quando o jogo tem mais pesado do que o celular aguenta Ou vai ter trechos específicos que você vai perceber isso Quando tem muito personagem na tela ao mesmo tempo Ou já de cara, já de começo Não é algo que eu estou jogando e depois de um tempo na mesma parte eu vou ter problema Não, isso aí já acaba sendo um bug do jogo Ó, eu estava tampando aqui o áudio Tem que sempre tomar cuidado em não tampar o áudio aqui de baixo com esses celulares Ó, tá vendo? Mas é isso aí Não vou me demorar muito aqui Não vou dizer que o nosso jogo está com FPS altíssimos Não, mas dá para diminuir um pouco a qualidade gráfica Para quem quiser realmente, né? É mais FPS Opa, não chegou Não, aguentou Falta pouco Deixa eu voltar Mas o legal é ver isso aqui Que o celular aí aguenta Certo? E vamos ver em jogos mais pesados Porque é essa a ideia Tá muito longe E eu não vou atrás não para não ficar muito longo o vídeo O negócio aqui é Para quem se interessa no celular Se interessa em saber da qualidade dele E já ter essa noção Vamos trocar de jogo E vou aumentar um pouquinho o brilho do celular Vamos ver se fica legal Como é que eu estou tomando tiro pelas costas? Galerinha, do mal E eu aqui todo do bem, de boa Sem fazer nada com ninguém E sem munição ainda Maravilha, né? Então deixa eu sair do jogo logo Não vou matar ninguém mesmo Aqui o Mobile Legends Já foi bem pedido aqui já no canal Então estou trazendo aqui para ver Gráficos, olha só Como podem ver Está tudo ligado Eu só não consigo ativar aqui o Ultra Certo? Eu consigo ativar o Alto Efeitos sonoros e tal Não vou fazer o download do Portuguese não Isso é para quem realmente vai jogar o jogo No caso aqui é só teste Então já viram como é que está aqui? Então bora Para a partida Mobile Legends Partida iniciada É um jogo aí bem a cara aí do Arena of Valors também Mas tem aí sua legião de jogadores De fãs E pessoal às vezes assim Fica interagindo mais com o jogo Do que o outro Então o negócio aqui É a gente ver Como é que fica o desempenho Ó E assim Aqui eu acho que eu não tenho como ativar FPS Deixa eu dar uma olhada aqui Bom Não achei opção Mas tudo bem A gente está vendo aqui que o jogo está rodando riso Na qualidade que eu mostrei Máxima Não vejo lentidão Entravamento Está bem incondizente com O que é o jogo Jogos assim Ele sempre tem essa Ele não tem uma movimentação Tão rápida assim mesmo Não é A ideia do jogo Isso Então Eu posso dizer o que Que está Ótimo para quem quer jogar Mobile Legends Aqui o Asus Zenfone Max Shot E eu vou dando andamento para outros jogos Para aquilo Evitar que fique longo demais É isso aí Vira que ficou legal né Bora pro próximo Bom Vamos testar aqui o Cyber Hunter também É lógico Jogar aqui galera Também que é muito Jogado hoje em dia Muito procurado Pra quem não é fã aí Do Free Fire Que é um jogo Às vezes um pouco mais elaborado Gráfico melhor Ou enjoou mesmo Sei lá sabe Então assim O jogo ele entrou automaticamente Com essas configurações Que vocês estão vendo aqui Eu vou aumentar o que Taxa de quadro Caso ele consiga jogar Uma taxa de quadro maior E vamos pra partida Já chegando aqui Já Enterra Bom Olhamos aqui o jogo Mesmo nessa qualidade Ele ainda fica com o gráfico Aí Legal até Vou tentar correr Aqui Dar um pouco mais de velocidade Aí atrás aí Vê se eu consigo catar aí Um armamento Alguma coisa aí Pra já ter uma Proteçãozinha leve Enquanto a galera não chega Arrepiando na bala E eu sem nada E aqui pelo jeito Não vai ter nada Eu tenho uma sala vazia Maravilha Então Tentar tratar alguma coisa Pra fazer uma Tentar ver os efeitos aí Retiro na tela Alguma coisa aí Antes de Encerrar a partida Olha só A galera já tá arrepiando na bala E eu nem tenho nada Vocês tem que parar com isso Vocês tem que parar com isso Aí que sou eu Que tô só testando o jogo E não fazer isso aqui Vocês são gente ruim Tem que parar Você mesmo Para Mas já viram já que rodou Não vou rodar de novo não O jogo rodou Nessa qualidade ele tá bom Cyber Hunter É leve Né Claro que se você quiser Colocar a qualidade gráfica No máximo Aí já não é qualquer celular não Ele é utilizado Intermediário Bom aí pelo menos Mas Rodou bem Rodou bem Em qualidade baixa Ele roda bem Em celulares mais modestos Então Vamos pro próximo Asphalt 9 Legend Que também não pode faltar aqui Vocês sabem disso né Vamos ver aqui A configuração do jogo Já está em alta qualidade Porque já fiz um testezinho Já anteriormente Então Bora iniciar a partida Bora correr aqui Tudo no máximo Tudo no máximo A gente sabe que a Fortnite 9 Legends É um jogo pesado Né Então assim Eu mesmo olhando aqui Eu vejo que ele tá com baixo FPS Não sei como é que vai ficar aí na gravação Mas apesar de não ter engasgado Travado até agora Eu percebo que o jogo não está com aquela fluidez muito boa Muito rápida Mas você sempre tem a opção de baixar a qualidade Não esqueçam disso Então quadro mais baixo Eu acredito que vai ficar bem mais fluido E tal Vai ficar legal Se for um jogo que você curte Mas Quer melhor Vai ter que pegar um celular Melhor e mais caro É lógico Vamos testar mais jogo Antes que um veredicto final Arena of Valor Até hoje não sei pronunciar direito o nome desse jogo Mas vamos ao que importa Para download sempre Eu tenho que lembrar de desativar isso Vamos aqui Vamos ver aqui as configurações Bom contorno Tudo ativado e tal Legal Até aqui está tudo bem Tela HD já está no Ultra Qualidade vida Não vai Guardar partícula e tal Não vai Viram que ele não ativou aqui Ó Apesar que aqui O HFR está aqui Na verdade ativou até que bastante opções Mas vamos ver se realmente ele aguenta Certo Vamos ver se ele vai aguentar Rodar nessa qualidade Então vamos iniciar a partida Pronto Aqui Arena of Valor Arena of Valor Ainda vou aprender a falar o nome desse jogo Ainda Mas movimentação aqui que não importa Grafics Está bonito A tela de celular que é cheia Ela é bonita com brilho Até que legal Ainda mais considerando a categoria Não é aí um Toma Rajada de flecha Não é uma Um super AMOLED Mas é aí um S.I.P.S. Que eu achei que ficou bem legal Ford E vocês estão vendo ali ó FPS não está caindo Abaixo do É... Do 50 né Está ficando acima de 50 FPS Isso é ótimo É ótimo É um FPS alto Qualidade do jogo está bem alta Quase não teve efeito Que não ativou Então eu posso recomendar ele sim Para quem quer jogar um Arena of Valor aí Mesmo sendo celular aí Com uma configuração modesta Mas ficou legal Então vamos continuar Próximo jogo Ó está aqui o Ark Aquele jogo extremamente pesado É um dos jogos aí mais pesados Sim for um mais pesado Porque ele sempre dá essa impressão De estar pesado Está no baixo Resolução aí no médio E vamos ver como é que vai ficar Para jogar né Vamos ver A movimentação como é que fica Porque mesmo você pega um Fortnite aí Um jogo que só funciona em celulares Mais top Digamos Mas funciona Eu coloco o celular mais top aí E ele funciona Agora aqui é um jogo Realmente Ele dá essa impressão de bugado Não sei se quiser Não quiser ele assim Mas ele sempre dá a impressão De FPS baixo Então estou aqui na qualidade baixa Movimentando Já estão vendo que está Cantando umas travadinhas Você vai conseguir jogar? Vai Mas vai conseguir jogar assim Mal Para jogar esse jogo aqui É recomendado celulares Intermediários Para cima Mas eu estou mostrando como é que fica aqui Para quem estiver interessado em celular Forse o limite de gasto No celular assim 64GB E quiser ver como é que roda ele Ou até para ver que não roda Do jeito que gostaria E preferir outro celular Estou mostrando aqui Não fica muito bom O jogo pesado Então vou testar mais Pronto Estamos aqui de PUBG Porque PUBG não pode faltar também Nos testes é claro O gráfico Eu consigo balanceado Taxa média É o máximo que eu consigo É isso que eu tenho de opção Sombra está ativo E tal É isso aí Partida Vambora para partida Pronto Já no chão Aquela movimentaçãozinha De sempre aí Para a gente ver Como é que vai ficar A imagem aqui Que eu estou vendo Claro que é mais bonito Do que na gravação Como a galera sabe Eu não gravo a tela Porque isso Quando você grava a tela Você perde FPS Perde qualidade E aí como eu testo Celulares diferentes Alguns aguentam isso melhor Alguns não aguentam isso bem Então não é a intenção A intenção é mostrar Para quem vai jogar Realmente Como fica o jogo em si Da forma mais próxima possível Sem fazer com que Um celular mais fraco Simplesmente fique impossível Por causa da gravação de tela E um celular melhor Fique possível Teria esse problema aí De um ser possível E o outro não ser possível Então eu quero gravar aqui Realmente mostrando E a gente está vendo aqui Que até o momento A movimentação está fluida Aqui É perfeita né Dentro do nível do celular Do nível do jogo Estou longe de tudo Não estou conseguindo pegar Armamento Munição Nem nada Mas a gente já vê aqui Já Correndo Que está rodando Super bem Sem problema nenhum Aquela qualidade gráfica De que é bonito Até Mesmo estando aqui Uma qualidade baixa Então ainda Dá para aumentar Quem tem um celular Melhor aí E não vou conseguir Pegar ninguém Para matar Aqui do jeito Nem para dar tiro Nem para tomar tiro Ou já já apareceu Mas eu não tenho arma Nenhum Ó Tirotei logo ali do lado Se eu pegar a arma Aqui eu já logo Vou para cima É assim que funciona A batalha de roalha É para isso mesmo Mas aí eu venho aqui Pé de cabra Fala sério né Pé de cabra Não vai servir Para nada Mas olha Vocês estão vendo O jogo está fluido O jogo está legal Então Dá para jogar Um PUBG de boa também Mas tem celulares Com potência maior É Na mesma faixa de preço Tem Tem sim O que realmente O celular aqui Me surpreendeu bem Foi em suas câmeras Como viram no vídeo Lá de Análise completa Em desempenho Ele não é ruim Mas para quem quer Mais desempenho Não é o melhor Mas para quem quer Uma câmera boa Ele ficou muito legal Mesmo Para a sua faixa de preço Viu Não é qualquer celular Que vai superar ele não Até vou trocar de jogo Vamos para o Call of Duty Call of Duty Agora Vamos lá Cadê Audio Audio gráfico Vamos no que importa Qualidade do jogo Está em médio Taxa de quadro Está em alta Profundidade de campo Ativado E tal Não ativa Quando você fez Como eu disse É um chipset Modesto Eu não vou falar fraco Porque ele dá conta De muita coisa Como nós estamos vendo Mas É modesto É simples Para o padrão atual Já foi um intermediário Há muito tempo Atrás Esses LEGO 625 Hoje em dia Ele Está aí Na categoria De entrada Praticamente Então Vamos lá Multi jogador Vamos aqui Basta em royale Mesmo Basta em royale Vai Vamos descendo Aí Tá Call of Duty Mesmo Em qualidade Baixa Assim Fica Bonito Igual PUBG Ou até Mais Mesmo Em qualidade Baixa Jogos Aí Caprichados Mesmo Ó Rodando Super Bem Mesmo Em celular Com configuração Modesta Igual É esse daqui Como vocês Estão vendo Ó Vamos entrar Aqui só Aqui Ó Só pra vocês Confirmarem Como eu falei Aqui Ó Já viram Já essa É a configuração Do jogo E Movimentação Zinha De leve Tá Vou ver Se tem algum Armamento Aqui Pra realmente Poder Sair Pra partida De verdade Né Bomba Certo Sacada Rápida Opa Arma Armamento Isso é importante Um jogo Desse Desse Se não Não Tenho O que fazer Agora Então Vamos lá Correr E Jogo Bastante fluido Como vocês Podem ver Mesmo É Movimentação Aqui Não 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 Amitar A taxa De quadro E tal Mas Dá Pra jogar Aí Já Dá Pra galera Que curte Uma ranqueada Aí Quer subir Os níveis Realmente Quer Melhorar Já Dá Pra jogar Super Bem Como Eu disse Com Chipset Modesto Porque Tem Chipsets Melhores Mais Potentes Aí No Mercado É Só Vocês Olharem Aí Meus Vídeos Sempre Eu Mostro Pontuação Desse Aqui Ficou Que Na Casa Dos Noventa Mil E Tem Celular Aí Tipo De Entrada Aí 32 Digas Aí Galaxy A10 Moto G8 Play E Tal Passando Dos Cem Mil Em Pontuação Passando Aí Dos 140 Mil Pontuação Por Exemplo Moto G8 Play É Potente Então O Motorola Aí O One Macro Da Vida Vocês Vão Tem Uma Pontuação Bem Alta Vai Tem Bastante Potência Se Você Pegar One Macro Da Motorola Ele Tem Um Chipset Ali Bem Na Categoria De Um Moto One Vision Galaxy A50 Seu Chipset De Vídeo E Aí Fica Muito Legal Para Jogar Impotência Falando Diretamente Impotência Porque Como Já Disse O Que Eu Achei Muito Legal Aqui Nesse Celular Foi O Que Câmera Saiu Super Intra Mega Bain Pá Ate Da Tira Aqui Mesmo Querem Saber Quem É Não Nem Importa Quem É Só Para Ver O Efeito Na Tela E É Isso Da Pessoal Call of Duty É Um Jogo Leve Jogo Bonito Que Roda De Boa Aqui Espero Tenham Curtido Vou Fazer Mais Umas Conclusões Aí Tal E É Isso Aí É Pra Ver Bem Como É Que Ficou Chegando Aqui No Final Após A Bateria De Teste Desem Pes Jogos Jogos Variados Vários Jogos Aí Como Vocês Viram Eu Posso Dar Meu Velo Dito Sinal Quanto A Este Celular Aqui Ele É Um Celular Com Chipset Modesto Equivalente A Um 625 0625 Que Já É Um Tanto Quanto Antigo Mas Ainda Tá Conta Do Recado Muito Bem Não É O Melhor Celular Para Jogo Mesmo Na Faixa De Preço Você Tem Opções Melhores Sim Mas Se Você Tem Um Conjunto Muito Bem Balanceado Ainda Mais Pensando Nas Fotografias Que Eu Tirei Com Ele Ainda Podendo Colocar Gcam Aí Ele É Um Celular Que Fica Muito Indicado Sim Você Vai Jogar Como Você Viu Aí Vai Jogar Free Fly Pbd Vai Jogar Fidante Vai Jogar Mobile Ler Vai Jogar De Boa E Vai Ter Um Celular Bom Para Dia A Dia Com Bateria Para Durar Um Dia Com Certa Folga E Ainda Vai Tirar Belas Fotos Caso Você Goste E Ainda Tem Gcam Segue Lá No Instagram Onde Eu Também Deixo Fotos Fora Análise Aqui Do Youtube Não Sai Sem Dar Like Não Sai Sem No Novo Tem Que Pensar Bem Na Que Ele Quer Porque Novo Tá Tudo Caro Nesse Momento Aqui De Quarentena Do Qual Estou Mascarado Dentro De Casa Não Precisa Mas Pra Sair Precisa Então Se 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 Puder Dá Uma Força A Vaquinha Tá Ativa Lá Pra Quem Puder Ajudar Sei Que Querido Desenquise Mas Estamos Aí Pra Isso Comenta Aí Precisando De Qualquer Dica Também Manda No Comentário Ou Chama No Direct Do Instagram Onde Você Pode Se Inscrever E Acompanhar Também Então Muito Obrigado Fiquem Com Deus E Até O